Vai dar um monte de situações ruins, então ninguém vai ganhar. Mas você não acha que também eles estão criando um bloqueio, talvez, de pedir salário muito alto para as organizações por terem sido campeão mundial? Olha, isso daí é o grande jogador do primeiro mundo, meu parceiro Quick. Porque o cara ganha na coisa, você acha o maior do... O cara quer 50k do... Exatamente. Eu já sei algumas histórias que me falaram as mais línguas. Mas sim, o cara ganha na coisa, você acha... Que é dobrar o salário. Que é o Jesus que veio pela segunda, sabe? A segunda vinda é Jesus, e o cara fecha uma pica, aí pede uma coisa lunático e fala, esse cara está maluco e não quer dar mais oportunidade para o cara. E aí o cara some. E é por isso que tem muita org fechando as portas, mano. Porque dá para manter até um certo ponto. Depois fecha as portas, mano. Porque ou tem alguém maluco por trás, que nem na Sentinels, que os caras falaram que tinha três meses de grana e agora já tem mais. Encheitaram mais. Se tem grana, o cara quer brincar de time, beleza. Vai tranquilo, né? Vai tranquilo, faz o que quiser, o salário que quiser. Mas uma org, vou falar até nível Brasil. No Brasil não tem ninguém que é maluco assim. Conseguiu fazer uma coisa essa, não? Não tem. Não quer ser impossível, mano. Então, hoje é entender. Se quer jogar no time do Brasil ou quer ir lá fora... Não estou falando que tem certo e errado, mano. Quer ir lá e pedir para os gringos pagar muito? Está certo. Enche de grana, é bom, é legal. Vai durar um, dois, três anos. Depois você saiba que vai fechar. Vai dar ruim o projeto, não é sustentável. Mas tem a opção também de montar e ter o ambiente, ganhar. E também ter muita grana. A gente não está falando... E aí, conhecendo a janela de transferência agora, a gente não está falando de tipo... O nível gringo está discrepantemente nesse ano de valor, antes do que está o Brasil, né, mano? Porque ano passado foi. Os caras botaram muita bala. Ano passado foi uma loucura. Estava só com a maquinha de dólares... O Pix estava tenso. Agora acabou isso, né? Deu acertar. A galera assustou. Quando que foi? Foi esse ano que a gente viu um monte de times que começaram a falir ou... Não faliram, fecharam muitos times, fecharam muita bala. A FaZe estava numa mal também, não estava um tempo atrás. A FaZe foi vendida por 16 milhões de dólares. Era como um bilhão que saía. A FaZe foi abrir o capital. Chegou a bater um bilhão de valor de mercado. Mas por que essa decadência tão grande foi vendida por... Entra num negócio gigante. Várias, entra numa, mano. Preço de ação é uma coisa absurda de falar. Mas assim, uma das coisas que eles falam é que a gestão do dinheiro lá não estava deixando os investidores muito confortáveis. E aí entra até um pouco naquilo que a gente estava falando de celebridade. Os caras contratavam lá os artistas... Eu lembro. 500k doll, 1 milhão de doll. Festa, show com o Travis Scott. 1 milhão de doll, a festa. Então, mano, isso o investidor vai olhando e vai falando. Espera aí, será que eu vou botar meu dinheiro aqui? Isso é complicado. E a gente passa isso aqui no Brasil também. Tanto para a gente ter alguns investidores, não muitos, a gente tem alguns investidores e até patrocinadores que respeitam o nosso trabalho. Sabem que a gente quer, mano, construir carreira, gerar uma cultura, um projeto que inspira a galera. Ah, irmão, você está ostentando, fazendo essa doideira aí. Que impacto que tem isso no projeto? É um impacto no negócio ou é no ego? O cara vai começar a parar de injetar dinheiro. O cara para de injetar dinheiro. Aí secou a fonte e já era, acabou. Porque o modelo não é sustentável. Você pega um time de Valorant como está hoje, vou citar um exemplo até mais na realidade. Você pega um time de Free Fire como é que está hoje, o que a desenvolvedora está pagando a organização não sustenta nem o que a organização tem que pagar os jogadores. Que é o modelo de salário dos jogadores melhores ali se você quer ganhar. Então, é sempre uma aposta, é sempre um risco, mano. E esse que é um problema que a galera de casa, e eu entendo porque torcida está certa, tem que querer os cinco jogadores ganhar todos os títulos, mas a gente tem que olhar do outro lado e falar, peraí, mano, tem um risco. Eu tenho que acordar um dia aqui e ter que demitir metade da empresa. E isso eu não quero fazer também, tá ligado? Eu imagino. E cara, nada te dá uma certeza na vitória também, né, mano? É, exato. Você pode, não é como você falar, vou pagar um milhão de dólares nesse ano e vamos ganhar tudo. Não, porque o cara vai aqui no meio do bagulho chuta. E aí, mano, o Valorant é um exemplo bom. Porque o Valorant, se você, não estou falando que você tem que ganhar tudo, mas você vai para a Champions, você, vamos dizer que você bateu o teto do que o time planejou ali de receita. Porque tem as skins da Champions, tem talvez uma premiação que você ganha em todo campeonato, pode não ser um, mas você fica ali no top 3, top 4, você vai ganhando uma premiação que dá para você pegar uma grana e repartir. Só que, se você monta um puta time, gasta uma bala, não vai nem para o Master nem para a Champions, é muito prejuízo, né? É só prejuízo, mano. E aí você toma aquilo um ano e se assusta. Por isso que a Org depois fala, mano, agora o projeto aqui é a base, só a base, vamos ver o que dá. Tem muita organização de DNA que está fazendo isso. A Cloud9, eu acho que fez isso e deu muito certo, querendo ou não. Porque pegaram muito jogado do Tier 2, que eles estavam com uns salários absurdos. E aí, eles vão lá. E aí, eles vão lá. E, tipo, falaram, meu irmão, a gente está falindo, botar todo mundo no salário base, não sei o que lá. E vão para cima. E os caras começaram a entrosar, mano. Começaram a dar bem. Só que, depois, deu uma vacilada no playoff, mas estava muito bom, mano. O cara estava junto com nós, né? Tipo, acho que perderam não só para nós, não. Estava sete... Nossa, a gente foi amassado, velho. Amassado, amassado. É, o cara está muito bom, mano. Vocês jogaram alguma internacional? A internacional que eu falo é tipo Masters? Não, Masters não. Então, vocês jogaram poucas partidas. Jogaram umas 10 partidas do ano, mano. Mano, eu nem quero falar de Masters, irmão. 8x0 tomou virada, é só... Nossa, papo reto, mano. Ai, é só tristeza. Ah, bom, a gente sabe, né? Estava 11x3, né? É, também. Eu estava lá assistindo, eu vi a galera do lado chorando, mano. Eu falava, nossa, que dia ruim. Parecia que tinha morrido alguém, mano. Papo reto, mano. Nossa, mano. Eu estava feliz que ele chamou na final. Eu não acredito que ele chamou na final. Não, assim, depois, quando você para no dia seguinte e realiza, você fala, pô, esse time chegou na final no primeiro campo. Que absurdo. Sim, sim. Só que aí o jeito que foi duro, aquela virada, tu fala, mano. Machuca. Foi quase. Está machucadinho. Acontece, mano. Vamos ver as perguntas, rapaziada. Vamos lá, hein? O que é que tem? Mandem pesadas, viu? Mandem pesadas. A Melody perguntou. Qual foi o destaque do P.U. para virar o novo coach? Cogitaram outras opções? Sempre foi o foco? Como é que funcionou? Então, P.U., a gente precisava de uma pessoa que pudesse apoiar nós nas ideias malucas que eu estou tendo. E P.U. foi essa pessoa que ele está com uma base muito boa. Ele também foi o coach do melhor time do Brasil. Então, não é que a gente tomou um risco assim. Foi constante três splits, né? É, foi constante três splits. Então, fez sentido para nós, sabe? Então, você diria que hoje, pelo nome, pela bagagem, é o coach brasileiro mais experiente. Mais experiente que eu falo, assim, o maior resultado... Do Tier 2, sim. Do Tier 2, sim. Do Tier 2 do Brasil, do VCV, sim. Sim, sim, com certeza. E o idioma é uma parada também, né? Porque um coach internacional, mesmo que tente falar o idioma e consiga falar a parte do idioma, é muito detalhezinho, né? No dia a dia. É, então, tipo... Esse foi um dos problemas que a gente teve com o Frodao mesmo, tipo... Além do idioma também, é aquele bagulho da cultura, né, mano? É aquele bagulho de... É diferente quando você joga com uma pessoa que veio do mesmo lugar que você, que entende as xírias, que entende atitude, que entende um monte de coisa, sabe? Porra, o Peusão vai entrar bem nesse ponto, então, né? Sim, sim, sim. Ele vai entrar bem. Então, é isso mesmo. É isso. Então, foi isso. Vamos ver aqui o que o Naclis Jr. mandou aqui. Vocês acham que com a EG campeã da Champions, o método do jogo mudou com a flexibilidade do Demon 1, de Algemo, alternando entre duelista e Smoke, trouxeram uma mentalidade diferente para a composição? Posso começar? Vai, manda aí, quer ser carro? Vamos ver tua análise. Mano, eu acho que quebrou muito aquele paradigma de duelista e jogos de duelista. Ele foi o cara perfeito para fazer isso, que o duelista pode jogar com qualquer função do jogo. E você acha que precisa, hoje em dia, no meta que está? Cara, eu acho que precisa porque o meta muda muito, então você tem que ser flexível. Não precisa ser de duelista para o controlador, que são funções tão diferentes, mas de duelista para iniciador. Interessante. Então, tem que variar muito nessas funções, eu acho. É, também tem aquele bagulho que acho que você vai saber, vai saber isso muito melhor do que eu. Se você, na empresa, certo? Você sabe fazer o trabalho mais básico ao trabalho mais avançado? Você, nesse trabalho avançado, vai performar melhor, certo? Então, você conseguir jogar em muitas funções e entender como a função realmente desempenha, o que tem que fazer, vai fazer com que o teu jogo automaticamente melhore. Então, sim, é necessário. Faz sentido, faz sentido.